Eleições 2014, o Jornal da Record vai agora ao vivo ao Palácio da Alvorada em Brasília. Estão lá Celso Freitas e Adriana Araújo. Boa noite Celso. Boa noite. Olá, boa noite a todos. O Jornal da Record dá sequência agora, a nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. É por isso que como vocês disseram, o Celso Freitas e eu estamos aqui na biblioteca do Palácio da Alvorada porque a nossa entrevistada de hoje é a presidente Dilma Rousseff, que já está aqui conosco. Boa noite, presidente. Boa noite, Adriana. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A presidente fala com o Jornal da Record hoje como candidata à reeleição. É praxe na nossa entrevista, presidente, 12 minutos, sendo 11 minutos para perguntas e respostas, mais um minuto para suas considerações finais. E o tempo passa a ser contado a partir da pergunta da Adriana. Da pergunta da Adriana. Agora, candidata, uma pesquisa recente divulgada agora no final de agosto revelou que 79% dos eleitores brasileiros, ou seja, de cada 10 eleitores, 8 querem mudanças no rumo do país. Aqui a senhora atribui essa insatisfação tão grande, esse tão grande desejo de mudança. Onde a senhora falhou? Olha, Adriana, eu acho que todo mundo, quando conquista algo de bom, quer mudar. Mudar para quê? Para melhor. Ninguém quer voltar para trás. Todo mundo quer avançar. Então, quem conseguiu um emprego, quer melhorar um emprego. Então, faz um curso para melhorar esse emprego. Quem, o trabalhador, por exemplo, que conseguiu fazer um curso no Pronatec, quer ter um emprego melhor. Então, todo mundo quer mudança. Eu acho que mudança faz parte da vida. Mudança, toda política tem de estar centrada no fato de que todas as conquistas significam só um começo. Você começa e, por exemplo, se você ganhou o seu primeiro emprego, você quer fazer um curso e melhorar de emprego. Agora, candidata, essa insatisfação, esse 79% desse índice de desejo de mudança, não tem relação com as denúncias de corrupção do PT, o seu partido? Até neste caso, eu acredito que todo mundo quer mudar para melhor. Você veja o que nós fizemos em relação ao combate à corrupção. Nunca se combateu tanto a corrupção e se investigou tanto, porque quando você investiga, você acha. Se você não investiga, você não acha, Adriana. Então, o que acontece? Hoje, nós conseguimos uma série de medidas para melhorar o país nesta área. A Polícia Federal tem autonomia para investigar. investigou 162, no meu período de governo, 162 ilícitos, tanto de corrupção como lavagem de dinheiro, como crime financeiro. A CGU, que é outro nível de investigação e fiscalização, virou ministério e também tem investigado e descoberto muitos ilícitos. O Ministério Público não engaveta mais como se engavetava antes no Brasil. Então, o que acontece? Acontece que eu acredito que nós precisamos urgente de uma reforma política. Por quê? Sem mudar as regras de financiamento da campanha, vai ser muito difícil que nós tenhamos, além desse combate sistemático à corrupção, além desse fim da impunidade, porque veja bem, nesse caso da Petrobras, quem é que investigou? A Polícia Federal. Se a Polícia Federal não fosse investigar, não se teria descoberto. Por quê? Porque um crime de corrupção, ele é encoberto. Agora, temos de acabar com a origem disso. O fim do financiamento empresarial de campanha é algo fundamental na reforma política. Agora, candidata, assistindo à programação, à propaganda eleitoral, a estrela vermelha do PT praticamente não aparece. A senhora está pedindo, na sua propaganda, que o eleitor vote no seu nome e esqueça o partido? De maneira alguma. Tanto é assim que aparece eu, aparece o Lula e aparece também, muitas vezes, o PT, sim, senhor. Porque em todas as minhas, por exemplo, em todos os comícios, carreatas, passeatas que eu faço, tem todas as bandeiras do PT com todas as camisetas vermelhas. Agora, o meu, a minha coligação não é só PT, eu tenho de respeitar um pouco a minha coligação. A minha coligação é PT, é PMDB, é o PR, é o PDT, é o PCdoB. Então, todos esses partidos, eles não são representados só pela estrela vermelha. Cada um é representado, o PDT, por exemplo, com uma mão e uma rosa. Cada partido tem o seu símbolo e eu sou candidata de toda essa base. Candidata, a senhora citou aí o escândalo de corrupção na Petrobras que a Polícia Federal está investigando. O que a senhora tem dito é que, a senhora chegou a dizer que o telhado da senhora está coberto porque a Polícia Federal investigou. Porém, há indícios fortes de que o escândalo existiu, aconteceu e é grande. O ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, trabalhou lá por 10 anos como diretor, já tem 23 milhões de dólares bloqueados em contas no exterior que ele movimentava e ele era apoiado por esses partidos que a senhora acaba de citar da sua base aliada, PP, PT, PMDB. Que garantia o eleitor vai ter de que, num eventual segundo mandato da senhora, a senhora vai conseguir limpar a corrupção do governo se levou 10 anos para descobrir esse escândalo? Veja bem, Adriana, você está dizendo que ele trabalhou 10 anos, ele não trabalhou 10 anos lá, trabalhou 30. Nesse cargo de diretor? Não, neste cargo de diretor, ele trabalhou os 10 anos. Antes desse cargo de diretor, ele foi diretor da Gaspetro no governo FHC, foi diretor da região sul de exploração e prospecção de petróleo. Achar casos de corrupção, Adriana, não é algo simples. Tanto é assim que não houve indícios antes. A Polícia Federal chegou a ele através da investigação dos doleiros. Pelo contrário, acho que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e também todo o Judiciário estão investigando esse crime. E tanto que ele não é simples, tanto que ele não é algo que você descobre só num... Sabe? Ele não é visível, ele é encoberto. Mas a senhora poderia tomar alguma outra medida prática num eventual segundo mandato para que esses casos... Eu tomei todas as medidas práticas, vou repetir. Primeiro, a autonomia da Polícia Federal para investigar quem quer que seja. Quem quer que seja. A CGU, porque não é só esse caso de corrupção, teve outros casos de corrupção. A Controladoria Geral da União descobriu alguns casos de corrupção. E nós investigamos e punimos. O que eu acho que é fundamental? Eu acho que é fundamental garantir que haja provas consistentes. Por que eu quero isso? Porque se você tiver o perdão, se você não punir, se não tiver como você assegurar que a impunidade não ocorra, você não acaba com a corrupção. O grande patrocinador da corrupção é o fato de acharem que ela é impune, que a impunidade vai ocorrer. Por isso é que eu te digo que tem de investigar, tem de construir provas, porque senão não se condena. Candidato, deixa eu mudar de assunto, de tema aqui. A saúde é a principal preocupação do brasileiro. A senhora aponta o Mais Médicos como uma grande conquista sua. Entretanto, o plano só foi lançado, o programa só foi lançado depois da manifestação nas ruas da população em junho do ano passado. Por que demorou tanto a tratar desse problema? Você não acha, né, Celso, que a gente lançou depois, logo depois das manifestações, porque nós construímos ele ali. Não, é um programa complexo que nós tivemos de construir antes e pesar todas as consequências dele. Foi um ato porque você teria de tomar uma atitude drástica, trazer médicos de fora. De um lado, por que nós tivemos médicos de fora? Porque leva seis anos para você formar um médico. O Brasil tinha uma taxa de médico por habitante muito baixa, 1,8 por mil habitantes. Na Argentina, só para você ter uma ideia, é três. Então, o que nós fizemos? Nós focamos na atenção básica. Sabemos que não tem médicos não só nos lugares mais pobres desse país, não só nas zonas mais remotas, não só índios e colombolas. Sabe onde não tem médico? Em São Paulo. Sabe qual é a maior demanda por mais médicos? São Paulo. Por que é São Paulo? Porque São Paulo concentra uma grande população e uma grande periferia. Hoje, com os 14.462 médicos, nós temos uma cobertura para 50 milhões. Isso não basta. Meu programa para o futuro não é continuar só com mais médicos. Eu vou continuar com mais médicos até onde for necessário. O mais especialidade, que a senhora promete agora. Mas não poderia ter começado desde o começo do governo casado, já que a gente sabe que há décadas o brasileiro espera mais de ano para conseguir uma consulta com especialista. Só que tem que nós não temos médicos suficientes. Ou nós entendemos isso, que nós não temos médicos suficientes, ou vai ser muito difícil a gente fazer uma política de saúde. Nós levamos, como eu te disse, seis anos para formar um médico. Bom, eu não posso colocar nenhum desses médicos, do Mais Médicos, que vieram do exterior, para atender qualquer atividade que não seja atenção básica no posto de saúde. Não posso botar no hospital, não posso colocar numa unidade de pronto atendimento, numa UPA. Então, nós vamos fazer o Mais Especialidades, porque hoje nós temos menos pressão sobre os médicos existentes. Então, hoje, eu não tenho todos os prefeitos concorrendo para contratar um médico. Um médico formado no Brasil, com residência no Brasil. Eu posso, perfeitamente, agora, com as clínicas privadas, com os hospitais filantrópicos e com a rede pública, fazer o programa Mais Especialidades. Tem uma questão que chama-se, a oferta de médicos no Brasil ainda é baixa. Só concluir isso. Uma parte dos Mais Médicos é formar médicos por todo o Brasil, inclusive no interior. Como? Nós queremos 11 mil e 500 médicos até 2017, médicos na graduação e 12 mil médicos na residência. Com isso, nós vamos conseguir, nós já começamos a fazer isso. Então, a base do Mais Especialidades, nós já começamos. Candidata, há seis meses o país não cresce, a economia, ao contrário, encolheu nesse período. Além disso, a inflação está próxima da meta. A senhora promete que se reeleita, muda a equipe econômica, inclusive o ministro da Fazenda. Que perfil vai ter essa equipe econômica? Olha, eu queria primeiro esclarecer uma coisa. O ministro da Fazenda, o ministro Guido Mante, a quem eu respeito muito, o ministro da Fazenda ficará até o final desse primeiro mandato. Mas qual é o que é o que é o próximo que o nosso tempo está acabando? Ele tem problemas, ele tem problemas pessoais, como vale aqui entrar, então ele está se afastando. Eu tive uma política em relação à economia de defesa. Defesa do quê? Já é o seu minuto final para as suas considerações, falta só um minuto. A senhora pode responder sobre a economia, a senhora muda o quê, já que a senhora está prometendo mudar? Não, meu querido, meu minuto é meu. É o seguinte, então garanta meu minuto. Eu acredito no seguinte, eu acredito que a ONU, por exemplo, tirou essa semana o Brasil do mapa da fome. Saiu hoje a PNAD que mostra que o rendimento médio do brasileiro per capita aumentou 5,7%. Os brasileiros continuam trilhando o caminho para a classe média. Nós entramos num novo ciclo de desenvolvimento. Nós queremos um Brasil mais moderno, mais inclusivo e mais competitivo. Além disso, o foco nosso, o centro de todas as questões do meu próximo governo, será a educação. E a meta de todas as metas, a qualidade de vida do brasileiro. E acho que temos de reforçar muitos fundamentos éticos, tanto a igualdade de oportunidades como o combate à corrupção, sem tréguas. Candidata. Candidata, nós agradecemos por receber o Jornal da Record aqui no Palácio. E voltamos agora a São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eduardo Ribeiro e Janine.